Olá, meu doutor e minha doutora. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você já sabe que o calendário de pagamento do abono salarial famoso PIS e PASEP já saiu. Só que com ele também vieram muitas dúvidas. E aí eu estou gravando esse vídeo que eu posso chamar de um vídeo completo sobre esse assunto para que você possa sanar todas as suas dúvidas. A dúvida mais comum que tenho recebido aqui no canal é sobre o pagamento em dobro que eu já disse em um determinado vídeo que vai acontecer para algumas pessoas. No caso, o valor de R$2.424, que hoje você sabe que o salário mínimo é R$1.212, o dobro seria R$2.424. Então, algumas pessoas irão receber esse pagamento em dobro já em fevereiro e também no mês de março. Então, essas dúvidas têm sido muito comum aqui. Como, por exemplo, é o caso da dúvida do doutor Joabes, que colocou assim. Amigo, bom dia. Quem não recebeu ano passado vai receber dois salários? E quem recebeu ano passado vai receber só um ano? É isso? Então, muitas pessoas estão confusas e aí eu vou aproveitar e explicar isso para você e detalhar ao máximo tudo sobre o pagamento do abono salarial. Perfil Cervo colocou assim. As pessoas que não receberam de julho a dezembro também vão receber o valor em dobro? Então, essa é uma dúvida muito comum e aí eu vou aproveitar e explicar tudo isso aqui para você. Primeiro, eu vou falar sobre o calendário 2022, ok? Como é que vai funcionar o pagamento dele? Irei continuar falando sobre esse calendário para correntistas, para quem tem conta no Caixa Tem, como funcionará esse pagamento, se terá antecipação ou não. E aí, no ponto 3, eu vou falar sobre qual o valor, onde e quando você pode constar os valores do pagamento do abono salarial, ok? E no ponto 4, eu vou falar para você que trabalhou em 2020 e 2021, quanto é que você vai receber, ok? E para finalizar, o pagamento em dobro de 2.424 para algumas pessoas. Por isso, eu peço ao máximo que você assista esse vídeo até o final, porque geralmente a dúvida das pessoas já está explicada no vídeo, só que pelo fato de não assistirem, acabam me perguntando algo que eu já expliquei. Por isso, assiste até o final, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo ao máximo. Então, vamos lá, primeiramente, mostrar para você aí o calendário de pagamento 2022, ok? O calendário de pagamento vai iniciar em fevereiro e terminar em março, ok? E aí, ele vai funcionar da seguinte maneira. Para quem é da área privada, que vai receber o PIS, recebe por data de nascimento, recebe a partir do dia 8 de fevereiro, ok? E vai até o dia 31 de março. O pessoal nascido de janeiro a junho, recebe dia 8 de fevereiro, vai até o dia 24 de fevereiro. E o pessoal nascido de julho a dezembro, recebe a partir do dia 15 de março e vai até o dia 31 de março. O pessoal do PASEP, recebe a partir do dia 15 de fevereiro e vai até o dia 24 de março. Esse aqui é o pessoal do PIS e esse aqui é o pessoal do PASEP, ok? Então, o PASEP final de 0 a 5 recebe até o dia 24 de fevereiro e o pessoal do PASEP de 6 a 9 recebe até o dia 24 de março. E aí, observação importante. Para quem é correntista, que tem caixa, tem antecipação. Como é que vai funcionar? O PIS e o PASEP será antecipado, ok? Só ele vai acontecer dia 8 de fevereiro para todo mundo, independente do seu mês de nascimento. Só que essa antecipação é somente para quem é da Bahia e Minas Gerais, dos municípios que foram afetados pelas chuvas, ok? Só você que é das áreas dos municípios da Bahia e Minas Gerais afetados pelas chuvas, você terá antecipação do pagamento dia 8 de fevereiro, independente do seu mês de nascimento, ok? Então, por exemplo, o pessoal aí do mês de nascimento, vamos imaginar aqui, de junho, que recebe dia 24 de fevereiro. No caso, se você é desses municípios aqui da Bahia ou Minas Gerais que foram afetados pelas chuvas, você recebe dia 8 de fevereiro. E aí o pessoal pergunta, doutor, eu sou correntista, tenho caixa TEM ou, por exemplo, só tenho caixa TEM, vou receber antecipado? Não, você que é correntista ou tem o caixa TEM não vai receber antecipado. Doutor, essa informação o senhor tirou de onde? Essa informação eu recebi do próprio Ministério do Trabalho e Previdência, MTP, Ministério do Trabalho e Previdência. Eu fiz três perguntas ao Ministério do Trabalho e Previdência e eles me responderam da seguinte maneira. Será feito o pagamento antecipado para o correntista da caixa? Eles responderam não. Os calendários estarão disponibilizados indistintamente nas datas apresentadas no calendário, independente de ser correntista ou não dos bancos aí. Então, se você é correntista, não tem nenhum privilégio em relação a quem não é. O pagamento inicia normalmente dia 8 de fevereiro. E aí mesmo você que tem o caixa TEM também vai iniciar dia 8 de fevereiro, ok? Aí agora vamos falar sobre qual o valor e onde e quando você pode constar o seu pagamento, ok? O valor, o valor máximo do abono salarial, do PIS para zero, é o valor do salário mínimo, R$1.212, ok? Só que ele é pago considerando o seu mês trabalhado, ok? Se você pegar R$1.212 e dividir por R$1.212, isso aqui vai dar R$101, então a cada mês trabalhado você recebe R$101. E aí como as pessoas sabem que agora o pagamento é feito considerando o seu mês trabalhado, surge aquela dúvida para quem teve suspensão e redução. Eu tentei fazer essa pergunta ao Ministério do Trabalho e Previdência, eles ainda não me responderam sobre a suspensão e redução. Mas, tecnicamente falando, suspensão não é considerado como mês de trabalho. E redução não tem nenhum tipo de problema. Por exemplo, o caso do doutor Paulo Agassar pergunta assim, eu tive redução de 50% durante 3 meses em 2020, vou receber o PIS? Recebe normal, porque redução não tem problema. Redução, você continuou trabalhando, só que o seu salário foi reduzido, ok? Para quem teve suspensão, suspensão não é contado como tempo de serviço, ok? Mas, eu vou esperar a informação oficial do Ministério do Trabalho e Previdência para te confirmar isso aqui. Mas, tecnicamente falando, suspensão não conta como tempo de trabalho, ok? E aí, onde e quando você vai poder consultar esse pagamento do PIS? São três locais. Você vai poder consultar no Caixa Trabalhador, no app do Caixa Trabalhador. Você vai poder consultar pelo Caixa Tem e você também vai poder consultar pela sua própria conta, ok? Seja ela poupança ou conta corrente. Agora, essa consulta é só a partir do dia 1º de fevereiro, ok? Então, no app do Caixa Trabalhador, você vai consultar a partir do dia 1º de fevereiro. E verifique no Caixa Tem ou na sua conta corrente ou poupança se caiu na data estipulada no calendário. A consulta, a partir do dia 1º de fevereiro, no app do Caixa Trabalhador. E você vai ver, de acordo com o seu calendário de pagamento, no Caixa Tem, na sua conta corrente ou conta poupança, ou até mesmo também no cartão cidadão, ok? O dia que for o dia de seu pagamento. Quem não vai consultar no Caixa Tem lá no dia 1º, é só no Caixa Trabalhador. E aí, preste muita atenção. Mesmo que você tenha a conta corrente ou conta poupança e você viu que não caiu lá, observe se não caiu no Caixa Tem, porque ano passado foi muito comum que as pessoas, que mesmo tendo conta corrente na Caixa, a Caixa abriu conta automática do Caixa Tem e colocou lá para elas. Então, consulta só a partir do dia 1º de fevereiro, ok? Na app do Caixa Trabalhador. E aí, vindo para o ponto 4, a dúvida é como é respeito ao período que você trabalhou em 2020 e 2021. Entenda uma coisa. Esse pagamento que está acontecendo agora é o pagamento do ano base 2020, ok? Então, vai ser considerada as informações daquilo que você trabalhou em 2020. Doutor, e o de 2021? O de 2021, seguindo a lógica, vai ser pago somente em 2023, ok? Que é quando vai ser feito o pagamento do outro abono salarial. Então, entenda isso. Você vai estar recebendo referente ao que trabalhou em 2020. O que você trabalhou em 2021, vai seguir na lógica, vai ser pago somente em 2023. E aí, para finalizar, vamos falar sobre esse pagamento em dobro aqui de 2024 reais e tirar o nó da cabeça das pessoas. Como, por exemplo, o perfil Servo escreveu assim. As pessoas que não receberam de julho a dezembro, também vão receber o valor em dobro? Vamos lá. Entenda uma coisa. Em 2021, ó, preste atenção. Em 2021, era para as pessoas nascidas de julho a dezembro terem recebido o que trabalharam em 2020, ok? Era para as pessoas receberem, certo? O que elas trabalharam em 2020. Só que isso não aconteceu, ok? Não aconteceu. E aí, eles ficaram em atraso. E aí, esse pagamento referente ao que você trabalhou em 2020, ele vai ser pago agora em 2022, ok? Então, em 2022, você está recebendo o que você trabalhou em 2020. Só que, preste muita atenção, existem algumas pessoas que não receberam o que trabalharam, vou botar aqui, trabalhou, viu? Em 2019. Algumas pessoas, muitas, na verdade, não receberam o que trabalharam em 2019, que teve um erro de processamento. Então, de acordo com o próprio Ministério do Trabalho e Previdência, a resposta vai estar aí do lado para você, essas pessoas que não receberam o ano base referente a 2019, elas irão receber junto com aquilo que elas trabalharam em 2020. Então, em 2022, vai estar ocorrendo o pagamento referente ao ano base de 2020. Todo mundo vai receber, bonitinho. Só que teve milhares de pessoas que não receberam o que trabalharam em 2019. Então, essas pessoas irão receber agora junto. Então, por isso, elas vão receber o pagamento dobrado. Aí, você pergunta, doutor, e o pagamento de 2021? Não deveria receber dobrado? Só que isso teve um atraso. E aí, o que você trabalhou em 2021? Somente em 2023. Então, em 2022, pagamento dobrado. Mas esse dobrado não é referente ao que trabalhou em 2021. Só referente ao que você trabalhou em 2020, que todo mundo recebe normal. E milhares de pessoas que não receberam o ano base de 2019, irão receber agora junto com esse pagamento. Ok? Então, preste atenção. O que você trabalhou em 2019, você recebeu lá em 2020, o pessoal de julho a dezembro. E em 2021, o pessoal de janeiro a junho. Então, a confusão que muita gente faz, qual é? É que essas pessoas, de janeiro a junho, elas sempre recebem atrasado. Então, elas receberam em 2021 o que foi pago referente a 2019. Ok? E aí, como muitas pessoas não receberam, eles vão estar pagando agora junto com o de 2022. Então, essas pessoas irão receber. Então, mesmo que você tenha recebido em 2021, entenda, você recebeu referente a 2019. Não foi referente a 2020. Ok? Então, por isso, algumas pessoas irão receber o dobrado. Quem? Quem não recebeu o de 2019. Mas se você trabalhou em 2021, não é dobrado para você. É dobrado só para quem não recebeu o de 2019. E isso é uma resposta confirmada pelo próprio Ministério do Trabalho e Previdência Social, de que essas pessoas irão receber. E esse dobrado vai ser que dia? Vai ser no mesmo dia que for pago o de 2019. Ok? No mesmo dia. Então, você que é nascido de janeiro, que não recebeu o ano base de 2019, lá em 2021, você vai receber dia 8 de fevereiro o ano base de 2019 e o ano base de 2020. E o 2021 vai ser pago somente em 2023. Ok? Então, se você é nascido de julho a dezembro, mas não recebeu o ano base de 2019, você também recebe dobrado. Então, entenda definitivamente. É só referente ao ano base de 2019 e o ano base de 2020 juntos. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Mas deixe dúvidas que eu não tenha falado aqui. Ok? Então, é isso. Um grande abraço do Equilíbrio e até o próximo vídeo.